O que é Deus? O tempo determinado é dEle. Ele sabe o tempo certo, a hora de agir. Eu passei nove anos, por exemplo, em desertos, sofrendo, passando por tribulações, até Deus conseguir me aperfeiçoar e chegar até onde Ele quer que eu chegue. Estar próximo e se caminhando perfeitamente para aquilo que Deus traçou para a minha vida. Porque eu fui apenas conduzido por Ele e porque eu me deixei conduzir por Ele. Hoje eu vejo promessas de Deus se cumprirem na minha vida. Hoje eu tenho uma vida completamente abençoada. E hoje a tribulação não me atinge mais. Os problemas vêm, mas não me abalam. Eu até estava conversando um dia desses com uma amiga minha e disse Satanás tem que fazer um trabalho de reciclagem urgente, porque a criatividade não é seu forte. Ele deveria aprender com Deus, que é muito criativo. Deus é estratégico e Deus faz coisas que às vezes nós achamos que nem vai dar certo, porque nós somos falhos. A gente acha que Deus também é, mas Ele não é. Ele é perfeito e tudo o que Ele faz, todos os seus planos são perfeitos. Hoje eu posso dizer, desfrutando de tudo que Deus tem para mim, eu sou feliz com Deus. Que Deus abençoe a todos.